Olha gente, essa daqui é a Benetex minha estação, tá? Ela vem com 50 conjuntos do tamanho 1 a 10 Ela vem com as calças, né? Bom, as calças elas estão vindo assim com essa malha, tá? Não é moletinha As masculinas são, mas a feminina não, tá? Tá parecido, né? O feminino 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 Obrigado.